Reportagem que acaba de chegar um assassino frio dentro da própria casa. Lucas, de 26 anos, matou o próprio pai com golpes de faca. Gotino, essa notícia você não deu ontem? Não, é um outro caso. Agora em Santo André, na Grande São Paulo. De acordo com a família, o rapaz sofre de esquizofrenia. E ele teria trocado por conta própria a medicação. E aí ele teve um surto. A repórter Cristina Skaff conta esse caso em que filho mata o próprio pai mais uma vez. Sempre juntos, uma relação de amizade. Era assim que os moradores viam pai e filho. Horas antes do crime, os dois estavam na rua, lado a lado. Os dois eram muito unidos, pai e filho. Estavam reformando a casa no fundo. Eles eram normal. Era um companheiro do outro. Eram muitos amigos eles. Eles eram bem amigos, viu? Não sei o que aconteceu. Eles trabalhavam juntos aí, arrumando a casa. Mas não sei o que aconteceu. Lourival Garcia Lhamas, a esposa e o filho, Lucas Bonfim Lhamas, de 26 anos, moravam nesta casa já havia dois anos, em Santo André, na Grande São Paulo. Segundo a família, Lucas sofre de esquizofrenia. Fazia tratamento num hospital da cidade e chegou a ficar internado. Mas vivia bem, trabalhava. Nas crises, mudava um pouco de comportamento. Ele ficava agitado, eufórico, né? Mas nunca agrediu ninguém. Na delegacia, depois do crime, a família contou à polícia que, por conta própria, Lucas havia parado de tomar os remédios controlados. E tinha comprado pela internet uma outra droga, a base de Modafinil. Medicamento vendido só com receita, usado em pacientes que sofrem de sonolência, porque estimula o sistema nervoso, deixa a pessoa acordada. Minha prima comentou que ele comprou esse medicamento, uma caixinha amarela, veio pra internet, é David, não sei das quantas, ela não sei. Faz tempo? Não sei, também explicava. Foi o que aconteceu com o Lucas. Com a droga, a família disse ao delegado que o jovem estava uma semana sem dormir. Ao anoitecer, o pai decidiu ajudar o filho e foi deitar com ele, para acalmar o rapaz. Ele estava meio estranho, meio assim, meio paradinho e tal, né? Então eles ficaram mais atentos. Por isso que o Lourival foi dormir com ele. Assim que Lourival dormiu, Lucas pegou uma faca e matou o pai, com vários golpes. Depois, ainda tirou esta foto de Lourival morto e mandou para a mãe, que estava no outro quarto. A mãe viu, correu. Já não havia mais como socorrer o marido. Ela só chamou a polícia. Lucas esperou, não tentou fugir. Ele que recebeu o policial e tudo. Como se nada tivesse acontecido. Lucas foi preso em flagrante por homicídio qualificado. Vai ficar detido num centro de detenção provisória, até que a justiça decida se ele deve ser encaminhado ou não para um hospital psiquiátrico. A família agora corre contra o tempo para levar os laudos e comprovar a doença. A mãe não quis falar sobre a prisão do filho, nem sobre a morte do marido. Lourival ainda trabalhava e era considerado por todos um homem bom. Um choque, né? Clarival é uma pessoa maravilhosa. Pessoa calma, muito bom, muito, 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 muito bom. Isso daí está comprovado que ele tem um problema de saúde, ele tem um problema de esquizofrenia e ele precisa de um tratamento. O de ontem, que matou o pai, ele já tinha matado a avó e ficou preso numa prisão normal, cumpriu a pena, saiu. O pai deveria ter continuado, inclusive, num outro tipo de prisão, né, Lombardi, para pessoas que têm esse tipo de problema. Agora, o caso de hoje me parece que a família já sabe o que realmente aconteceu, ele trocou a medicação. A justiça tem como inimputável. A partir do instante que a família apresenta todos os laudos e apresenta o relatório médico, ele é inimputável e não vai para a cadeia. Ele vai para um hospital psiquiátrico. O outro não, o outro precisa de cadeia mesmo e cadeia brava, porque ele vai cumprir o restante dos 21 anos na cadeia, além do assassinato do pai. Antigamente, o pessoal falava assim, ah, o fulano de tal tem problema nos nervos, né? Então, medicamento, essas pessoas precisam usar o medicamento certinho. Mudou, pode dar problema e, às vezes, a mudança pode ser fatal, triste. Outra reportagem que acaba de chegar, vamos até o ABC Paulista, mais precisamente, no D do ABCD Paulista, Diadema. Moradores do bairro Jardim Rosinha estão assustados com o aumento do número de assaltos. Quem ainda não foi vítima, certamente conhece alguém que já foi. Imagens de uma câmera de segurança mostram o perigo nas ruas da região. Passou por ali, já era. Fecha lá, vamos ver. O homem de calça branca e casaco escuro caminha pela calçada um pouco à frente. Ele é seguido pelo comparsa, que está de bermuda. A distância de um para o outro não deixa claro que estão juntos. Eles passam direto pelo carro da vítima e analisam o alvo da ação disfarçadamente. De repente, decidem atacar. Os dois ladrões dão a volta por trás do veículo. O que caminhava na frente se aproxima da janela do motorista, que percebe o assalto e pisa no acelerador. O bandido corre junto com o carro ao lado da janela. O outro assaltante corre atrás. A vítima consegue fugir e deixa os criminosos comendo poeira. Repare nesta mulher que vem pela calçada. Ela se assusta e segura a bolsa com força, enquanto os ladrões fogem do local. Na imagem da câmera de segurança, o relógio no canto superior direito da tela marca 7h58 da noite. Esse flagrante foi registrado aqui na rua São Pedro, no bairro Jardim Rosinha, em Diadema, na região do ABC Paulista. O dono do carro que foi assaltado parou bem aqui para esperar a namorada, que mora nesse condomínio residencial. Mas os bandidos chegaram primeiro. A polícia ainda não sabe se eles estavam armados e que tipo de arma eles estariam usando. A filha do Milton foi assaltada duas vezes. Os dois assaltos foram por volta das 7h30 da manhã. Pegaram ela no estacionamento, né? E foi, no caso, foi dois bandidos, né? A mão armada. Colocaram o revólver na cabeça dela e mandaram ela sair do carro. O filho da dona Maria, por pouco, não foi assassinado. Ele estava subindo ali a rampa, aí três bandidos atravessou o carro na frente. Ele assustou, os caras já desceram atirando. Ele bateu com o carro na árvore. Graças a Deus não fizeram nada com ele. Elizabeth é porteira em um prédio residencial, que fica na mesma rua onde aconteceu o assalto que você viu no início da reportagem. Da guarita onde trabalha, a porteira já assistiu a vários assaltos. Um dia, aconteceu com ela. Ele veio até a mim, me abordou, falou, morena, me passa a bolsa. Eu não quis passar a bolsa, aí ele botou a arma na minha cara e levou a minha bolsa. Depois que a filha foi assaltada, o Milton começou a prestar mais atenção aos casos de violência da rua. Rombaram a porta do bar, ficou tudo danificado a porta. Como é que foi com a porteira? Com a porteira, parece que foi 15 para 6 da manhã, chegando para o serviço, né? Perguntamos aos moradores do bairro se eles se sentem seguros. Tente adivinhar a resposta. A polícia aqui demora muito de fazer ronda, sabe? Definitivamente não me sinto segura. Na ausência da polícia, a segurança dos moradores fica por conta própria. Até a minha lença do dedo eu tiro. Eu ponho dentro dos peitos. No seio. Com medo, porque ela quer ter um pouquinho de valor, né? Eu fico com medo e põe dentro do seio. Olha, nós entramos em contato com a polícia militar de Diadema, mas até agora não recebemos uma posição da PM em relação às reclamações de falta de policiamento no bairro Jardim Rosinha. Vem pra cá. E ter abusado de 14 pacientes. Essa é a notícia que chega pra gente. Apenas a informação, a reportagem já está a caminho. Daqui a pouco eu coloco no ar. Atenção. Estamos diante de um novo Roger Abdel-Massi? É um caso parecido, porque ele... Como é que é, Cláudia? Ele dopava também as pacientes. Olha, é um caso parecido, então, com Roger Abdel-Massi, um médico preso, acusado de ter abusado de 14 pacientes, usando do mesmo expediente de Roger Abdel-Massi. Embora ele seja um médico de uma outra área, ele dopava as pacientes também. Daqui a pouco eu vou trazer a reportagem. Assim que chegar, eu já coloco no ar, tá bom? Vem pra cá, pro telão, que eu vou mostrar agora. Bairro do Limão. Aqui na capital paulista, a situação não é diferente da que nós mostramos em Diadema agora há pouco. Uma onda de assaltos está assustando os moradores do nosso querido bairro do Limão, na zona norte de São Paulo. A construção de novos condomínios vem trazendo mais movimento à região e atraiu também criminosos. Balança a reportagem. Imagens que se repetem. Uma série de crimes que assustam os moradores desta área de condomínios no bairro do Limão, na zona norte da capital paulista. Este vídeo foi gravado há duas semanas. A motorista passa de carro. Ela já está sendo seguida por assaltantes que estão neste outro veículo logo atrás. Assim que estaciona em frente ao prédio, é rendida por um dos bandidos. E a quadrilha vai embora, levando o carro da vítima. Neste outro flagrante, o garoto aguarda em frente ao condomínio pela carona para ir à escola. Ele mexe no celular. Um colega se junta a ele. Em seguida, um grupo de jovens se aproxima. Eles caminham e olham diversas vezes ao redor para garantir que ninguém está observando. Um deles arranca o celular das mãos do garoto e todos correm. A quantidade de assaltos que tem aqui na região, no entorno do bairro, subiu demais. No ano passado, foram registrados quase 3 mil casos de roubos e furtos na delegacia da região. O síndico de um dos condomínios, que tem medo de ser identificado, explica que os prédios foram construídos recentemente. Neles, passaram a morar 3 mil pessoas. Ele acredita que o grande aumento de movimento na região atraiu os ladrões. Quando tem festa nos condomínios aqui, tem vidro quebrado, carro assaltado. A rua fica perto de uma casa de shows. E quando a casa lota, é mais um pesadelo. Primeiro que você não acha lugar para estacionar. Então você tem que parar longe. Quando acha? Depois que a ponte fica completamente fechada e moradores já presenciaram arrastão, pessoas que estão presas no trânsito, ficam em defesa, sem ter para onde sair. Carros ainda foram proibidos de estacionar em um dos lados da rua, até às 8 horas da noite. Com menos vagas para estacionar, os moradores têm que parar o carro em ruas mais distantes e também mais desertas e menos iluminadas. E acabam virando alvo de bandidos. Temos vários relatos, tentativa furto, enfim, celular, carteira. Até tiroteio já aconteceu na rua. Os disparos atingiram esta grade. O que a gente queria mesmo era uma base da polícia, pelo menos de fim de semana, que é o pior aqui, é a pior época. Nós já pedimos isso várias vezes e a resposta que falam é que é praticamente impossível isso. Está aí, azedou o clima lá no bairro do Limão, hein? O delegado responsável pela região diz que todas as imagens entregues para a equipe de investigação são analisadas e os crimes investigados. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os roubos e furtos no bairro caíram 42% no ano passado em comparação com 2014. Mas não é o que a população sente lá, mamãe. O problema é que você monta... Atenção, minha gente! Daqui a pouco a reportagem completa a informação que chega de um policial... Olha, atenção, hein? Médico preso, acusado de abusar de 14 pacientes seria um novo Roger Abdelmacy porque ele dopava as pacientes antes de abusar delas. Daqui a pouco eu vou trazer a reportagem. Agora está chegando a imagem. Carro do prefeito... Atenção, um homem coloca fogo no carro do prefeito. O carro do prefeito é esse carro preto. Olha o rapaz, veio embaixo, colocou um papelão. Aí ele vem e coloca fogo. Dá uma olhada, dá uma olhada. Esse homem já foi identificado, já foi pego. É André Luiz o nome dele. Ele se aproxima do carro do prefeito que estava estacionado no pátio da prefeitura e ele empurra com os pés uma caixa de papelão e põe fogo. E ele foi embora calmamente. Na sequência, olha lá, pega fogo, a fumaça vem, aí aparece um rapaz com extintor ali. Quem disse que o extintor não serve? Vê se não solucionou o problema ali. Colocaram ali o extintor, uma pessoa aparece no vídeo com o extintor tentando combater as chamas e aí um funcionário corre e tenta apagar com um balde. Olha lá, com o balde na mão ali. Ô Lombardi, isso aconteceu em Bauru, na prefeitura de Bauru, colocaram fogo no carro do prefeito. Cozado é que você percebe, quando ele foi preso, quem botou fogo disse que botou fogo aleatório. Não, aleatório nada, ele foi só no carro do prefeito porque tinha os outros carros, os outros caminhonetes ali, não botou fogo em nada ali. Não é crime político, viu? Já identificaram o rapaz, ele foi preso depois de roubar produtos de um supermercado, horas depois de incendiar o carro do prefeito. O prefeito é o Rodrigo Agostinho, lá em Bauru. Que história, hein? Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, ele foi direto, tinha van, tinha carro branco ali. E o extintor era daqueles antigos, não era aquele novo que não valeu nada, gastaram uma grana e nada. Lombardi, você sabe que comigo não tem em em em, a reportagem chega, eu já coloco no ar, não tem em em em. É agora a reportagem. Médico de 66 anos, preso hoje, suspeito de abusar de 14 pacientes. Um dos advogados disse que uma das vítimas estava à base de remédios quando foi abusada. O médico nega o crime. As vítimas informam seus advogados, informam a polícia que foram dopadas antes do abuso. Vamos ver a reportagem. Estamos nós diante de um novo Roger Abdelmacy? Vamos ver a reportagem. O médico Omar César Ferreira, de 66 anos, chegou algemado na delegacia e negou as acusações de crime sexual. Ô, doutor, você tem algo a falar, doutor, na sua defesa? Lógico, sou inocente. E por que todas as vítimas, então, foram as suficientes? Ô, contor, o senhor, o que pode ter acontecido? Depois eu converso com o meu advogado, tá? Por enquanto, o senhor só tem o que é isso, que é inocente. Exatamente. Três computadores do escritório também foram recolhidos pela polícia. Até agora, 14 pacientes procuraram a delegacia para relatar em boletins de ocorrência os abusos sexuais que teriam sofrido dentro do consultório do nutrólogo. Seis mulheres que também trabalham no local estiveram na delegacia. Conforme a investigação policial, os crimes sexuais teriam ocorrido ao longo dos últimos três anos. No mês passado, o delegado titular aqui da DP de Proteção à Criança, Mulher e o Adolescente encaminhou todo o resultado dessa investigação à Justiça, que através da terceira vara criminal da comarca aqui da capital expediu os mandados de busca e apreensão e também de prisão preventiva. Você reparou, o nosso repórter foi muito bem o Henrique ao perguntar para o médico. O senhor cometeu esses crimes? Ele falou, não, eu sou inocente. Mas todas essas acusações são falsas? Não é uma pessoa falando, nem duas. São 14 mulheres. Ele é médico nutrólogo. Para quem não está acostumado, o nutrólogo é um médico que cuida da área de alimentação, que cuida do envelhecimento. É o nutrólogo. Uma espécie de endocrinologista. As pessoas vão para emagrecer. As pessoas vão para buscar uma vida mais saudável. Ele é médico nutrólogo. Você reparou as mulheres ali? Mulheres bonitas, mulheres bem vestidas. Ele é um médico que atende num consultório, numa área nobre. E aí, começaram a aparecer os casos, denúncias, boletins de ocorrência. Fizeram um levantamento. Já são 14. Já são 14. Gotino, por que você falou se a gente pode ou não estar diante de um novo Roger Abdelmacy? Porque Roger Abdelmacy fazia o uso do mesmo expediente. Eu não estou acusando, não. Só estou dizendo que, para a polícia, ele é suspeito de ter abusado de 14 pacientes. Roger Abdelmacy começou assim. Alguns casos, ele era suspeito, depois foi se confirmando, 10, 12, 14, e depois mais de 150 casos confirmados. Ele foi condenado por 52, o Abdelmacy. Isso. Agora, num caso específico desse neutro médico, você percebe que as pessoas têm vergonha de dar queixa, muitas vezes, né? Mas elas foram firmes e falaram. Elas foram à delegacia, reconheceram, apontaram, deram detalhes, e a gente corajosa. E tem que acontecer o quê? Outras pessoas que foram vítimas dele têm que comparecer, porque cada queixa é um inquérito, cada inquérito é um processo, cada processo é uma condenação. Então, vamos aguardar. É um dos principais assuntos desta terça-feira. Médico renomado, médico nutrólogo, acusado de abusar de 14 pacientes em uma clínica. O advogado de uma dessas moças disse para a nossa reportagem que ela foi dopada antes de ser abusada. Olha essa informação que chega para a gente e você vai acompanhando o jornalismo da Record nesta tarde de terça-feira. Vamos fazer o seguinte? Qualquer novidade, a gente chama. Eu não fico num assunto só, porque eu tenho outras reportagens para mostrar. Por exemplo, a previsão é de chuva para esta tarde. E pode chover pouco, que já vai ser suficiente para provocar transtornos, porque os córregos estão cheios, os bueiros estão entupidos, o temporal pode acontecer nesta tarde, a exemplo do que aconteceu ontem. O temporal de segunda-feira deixou bairros de São Paulo e Grande São Paulo inundados. O corpo de um homem que havia desaparecido ao tentar salvar uma idosa numa enxurrada em São Caetano do Sul foi encontrado agora há pouco, depois de quase 20 horas de busca pelos bombeiros. Vamos ver a reportagem em balança. O vídeo gravado por um amigo mostra uma pequena parte do socorro à idosa. Nas imagens, aparecem dois homens já dentro da água, amarrando uma corda na mulher para tentar tirá-la do córrego. O vídeo não mostra, mas depois de resgatar a idosa, um dos homens consegue sair. O outro é levado pela correnteza. Amadeu Gomes de Moura, de 55 anos, desapareceu na água do Ribeirão dos Meninos, na altura da Estrada das Lágrimas. O córrego encheu rapidamente durante a chuva da tarde desta segunda-feira, que atingiu toda a cidade de São Paulo. O papai veio e falou para ele, tem uma mulher ali, se afogando, e ele falou, vamos acudir ela. Chegou lá, ele socorreu ela, conseguiu levantar ela, entregou ela para o bombeiro. Aí ele caiu e foi embora. Desde as cinco da tarde de ontem, os bombeiros iniciaram as buscas, que não cessaram durante a madrugada. Pela manhã, amigos e parentes acompanhavam o trabalho dos bombeiros. Muito abalados, não quiseram gravar entrevistas. Foram 17 horas de buscas, que se encerraram a três quilômetros do local onde Amadeu desapareceu. O corpo foi encontrado na altura da Avenida dos Estados, e reconhecido por um sobrinho. Teve uma pessoa que viu, aparentemente, um corpo no local. Quando chegamos, fizemos uma exploração e realmente localizamos o corpo. O homem, que morreu como um herói ao salvar a idosa de 60 anos, era casado e pai de três filhos. Qualquer tipo de afogamento, encurso que tiver, acionar o corpo de bombeiros, primeiramente, e nunca se expor. Nunca a pessoa tentar entrar, mesmo que ela saiba nadar, é muito arriscado. Tem que ter toda uma técnica. De repente jogar um objeto com um pau, com uma corda, é muito mais fácil você estar em um local firme e você puxar essa pessoa do que você propriamente entrar no local. Pela imagem ali, deu para perceber. Perdemos um herói. Perdemos um herói. Este senhor, ele arriscou a própria vida para salvar essa idosa. Eu tenho certeza onde ele estiver, a família vai ter muito orgulho deste senhor. E atenção, o corpo de bombeiros recebeu 80 chamados. Segundo a prefeitura, 19 árvores caíram nas últimas horas. Só para você ter uma ideia, apenas em uma avenida do Jardim Varginha, na zona sul de São Paulo, três árvores caíram e impediram a passagem de carros. Quem tem mais informações é a repórter Tainá Falcão, que está lá. Oi, Tainá, boa tarde. Gotino, boa tarde, boa tarde a todos. Olha, a chuva forte de ontem atingiu também o extremo da zona sul de São Paulo. A gente está no bairro Jardim Varginha, mais precisamente na avenida Paulo Gilguer Heimberg. Aqui, o cenário é de destruição, uma cena de tragédia completa depois da tempestade de ontem. Você acompanha nas imagens o que sobrou nesta manhã depois que uma enxurrada lavou esta avenida. Ontem, ficou impossível dos moradores passarem por aqui tanto de carro, de ônibus e até mesmo a pé. O pessoal da Eletropaulo recebeu um chamado às 11 horas da noite. Eles chegaram aqui, mas como estava muito escuro, não conseguiram trabalhar. Isso porque, Gotino, além das três árvores que caíram na avenida, três postes também se partiram ao meio. Você vê imagens agora de um dos postes que está partido, tem o concreto pendurado, as ferragens estão penduradas assim como a fiação. Esse trabalho aqui vai durar toda a manhã, ainda parte da tarde. Primeiro, o pessoal da Eletropaulo está tentando recolocar postes novos no lugar desses antigos e depois eles vão fazer a retirada de todas essas árvores aqui, de pedaços de troncos, galhos, mato, tem muita lama também para conseguir deixar a avenida transitável. Por enquanto, os moradores só conseguem passar aqui a pé pela calçada. Gotino, volto com você. Obrigado, Tainá. Informação para você. Atenção, eu mostrei no começo do balanço uma foto. Quem conseguiu adivinhar onde é que é este jet ski estava? Ô, Lombardi, já revelou. Está aí, ó. O flagrante foi feito na rua Guizo Calói, no bairro Socorro, Zona Sul de São Paulo. É uma rua paralela marginal do Rio Pinheiros, perto da ponte Transamérica. A foto foi tirada ontem durante a tempestade que atingiu a grande São Paulo. Vamos para o próximo assunto? Vamos lá, balanço geral. Aqui a notícia não para. Adolescente sai de casa para receber um buquê na calçada. Quando foi abrir o presente, levou vários tiros. A família não entendeu o que aconteceu. Parentes não sabem qual foi a motivação do crime. Vamos ver. Letícia do Santo Silva, de 18 anos, foi assassinada na frente de casa após receber um buquê de rosas. Ela saiu para pegar as flores, mas acabou levando três tiros. Segundo testemunhas, dois homens em uma moto preta disseram que tinham uma entrega para Letícia. Ela foi chamada, saiu de casa, veio por este corredor e aqui na porta a dupla entregou um buquê, além de um bilhete. Quando Letícia foi ler o que estava escrito, vieram os disparos. O vizinho até tentou socorrer a jovem, mas ela morreu a caminho do hospital. A vítima morava nesta casa em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. O bilhete desapareceu, assim como os autores dos disparos. O buquê foi levado para a perícia. A família de Letícia não sabe dizer o que pode ter motivado o homicídio. Quem está tentando raciocinar o porquê, né, de tudo isso. A jovem era a mais nova de três irmãos, uma pessoa considerada tranquila, que pouco saía de casa. A vítima não tinha passagem pela polícia nem envolvimento com criminosos, o que reforça a hipótese de crime passional. Olha, ontem nós mostramos aqui vários flagrantes de manobras arriscadas feitas por caminhões. É a chamada quebra de asas, você lembra? Hoje, nós separamos outros flagrantes, desta vez em estradas de terra. Olha, essa é a imagem de ontem, ó, quebra de asa. Lembra? Deu a maior repercussão, todo mundo comentando. Ó, são motoristas de caminhão audaciosos, irresponsáveis, ó, ultrapassou, aí ele joga o caminhão para cima, chacoalha de um lado do outro. Esses são exibicionistas, ó. Ó, sabe que o pessoal está gravando. E tem agora esse flagrante que eu vou mostrar agora. Coloca o flagrante de hoje, por favor. Olha aí, ó, nessa estrada de terra, olha a velocidade que o caminhão vai passar. Bala de prata descendo a montanha russa. Aí, ó, bala de prata descendo a montanha russa. Eles já sabem que o cara vai passar em alta velocidade. Dá uma olhada, ó. Vê se essa é a velocidade para se passar nessa estrada de terra, Lombardo. Não, não, e não é isso, não. Veja o que ele está carregando. Ele está carregando toras, umas toras imensas de madeira. Meu Deus do céu. Tem mais, tem outro caminhão, tem outro caminhão. Vem outro caminhão aí, ó. E deve insistir... Agora vem Edilson, virado bicho. Olha lá, Edilson. Solta, na montanha russa. Olha aí, ó. Olha o Edilson, ó. Estrada de terra. Olha a velocidade que o caminhão passa, ó. Vê se isso é coisa que se faça, gente. E é proposital, porque ele sabe que você está filmando lá. Sabe até o nome do caminhoneiro. É, é claro. Agora, se... Um absurdo. Se dá uma capotagem, qualquer coisa, claro que você vai dizer, bom, não tem ninguém. O motorista vai morrer, porque não tem como. É, olha aí, ó. São flagrantes que a gente mostra. Existem os bons e os maus caminhoneiros, como em todas as profissões. Vem pra cá. Agora é o seguinte. Essa reportagem vai balançar você. Você já parou pra pensar que quando faz uma boa ação, ela acaba voltando pra você? É isso. Quando você faz o bem pra alguém, essa boa ação, Fabiola Lombardi, essa boa ação volta pra você. Você vai ver agora um exemplo lindo de doação. de uma menina que só queria um bolo. Ela queria comer um bolo, mas a família dela não tinha dinheiro pra comprar o bolo. De repente, surge um homem que mudou toda esta história. Bom, deixa eu parar de falar. Assiste a reportagem, você vai se emocionar. Vai balançar você. Biscoito na promoção. Vovó com os netinhos segue a lista do mercado à risca. A netinha não tem lista, não. Mas tem fome. Quero o bolo mais vistoso da prateleira. Aquele último. Hora de pagar. dinheiro curto, poucas moedas. A vovó então pede pra devolver o bolo. A netinha não gosta, não quer mais nada, só quer o bolo. da próxima vez que eu tiver dinheiro, a gente compra, diz a vovó. Netinha triste, vovó frustrada e sacola sem bolo. Eis que ele, o rapaz do bolo, surpreende. Este bolo é pra você. vovó constrangida não quer aceitar. Não pode. Mas o rapaz de sorriso fácil insiste, sorrindo. Ele conta a história triste de quando tinha sete anos e também queria um bolo. De novo, pouco dinheiro, muita fome. É meu aniversário, não posso ter meu próprio bolo nem no meu aniversário? Então apareceu um homem generoso que disse pouco, mas fez muito. Ei, pra você, feliz aniversário. O nome dele, quem sabe? mas o que ele fez nunca mais foi esquecido. Vovó aceita o bolo, mas quer o telefone do rapaz pra devolver o dinheiro e ele faz um pedido. me prometa uma coisa. Quando der, vai ajudar as pessoas. O bolo não era pra ela. Era pro vovô que fazia aniversário. Uau! Esse é o meu favorito. Obrigado. O nome dele? Quem sabe? O que está escrito ali, naquele papelzinho, são as mesmas palavras que um dia ele mesmo escreveu. Um simples ato de carinho cria uma onda sem fim. Obrigado. O nome dele? Quem sabe? Você viu que linda essa história? Esse senhor na cadeira de rodas que ganhou o bolo da netinha, quando ele era jovem ele comprou o bolo pra aquele garoto que também não tinha dinheiro na época. O garoto cresceu, hoje tem dinheiro e pagou o bolo pra menininha que levou o bolo pro vovô. Linda história, emocionante. Olha, é uma onda de coisas boas. Então, se você puder fazer o bem, vai te fazer bem. Ajudar o próximo. Lombardi, gostou da história, Lombardi? Adorei. Balançou você? Muito, muito, muito. Realmente é de uma acessibilidade incrível. Legal demais. Agora, agora tem o outro lado, tem as pessoas boas, mas infelizmente tem as pessoas maldosas, né? Bomba atinge um hospital infantil e uma maternidade. As imagens são impressionantes. Repara, abre o áudio, abre o áudio, tá ligado? Olha, 50 pessoas foram mortas nos ataques aéreos que atingiram 5 hospitais e 2 escolas na Síria. A ONG Médicos Sem Fronteiras atuava em um dos centros médicos. Aí a imagem, olha só, da maternidade. Aí a imagem da maternidade onde eles atacaram. Olha só, gente, o local destruído. O presidente sírio Bashar al-Assad mostrou-se descrente em relação ao cessar fogo no país pelas grandes potências. os socorristas tentam chegar ao local onde os recém-nascidos estão. A gente já mostrou a imagem. Aí é no hospital infantil, olha aí. São imagens impressionantes. É uma coisa realmente, olha, incrível, viu, Gotinho? Incrível. Parece que não tem fim. É uma guerra que não tem fim. É incrível. As pessoas estão deixando a Síria indo embora, sendo abrigadas em toda a Europa, inclusive aqui no Brasil. Não tem fim isso. Até quando? Até quando? Vamos lá, próximo assunto. Aqui a notícia não para. Esse é o Balanço Geral. Hora de Jorge Wilson, xerife do consumidor. O bicho pegou, hein? O bicho pegou com o xerife do consumidor. Jorge Wilson chamou até a polícia para defender os direitos de uma consumidora que comprou um carro sem garantia, sem documentação. no dia seguinte a compra o carro já deu problema no motor e aí parece que o antigo dono do carro morreu inventário e a mulher não consegue se desfazer do carro não querem devolver o dinheiro olha a reportagem olha a loja a loja é só de nave só de carro bacana balança, quero ver. Você é fornecedor se você quiser de forma diferente eu posso chamar uma viatura de polícia aqui nós vamos encaminhar de outra forma está saindo para o 16º é isso, sargento? É 16º distrito policial mas cadê o policial vai acompanhar? Está acompanhando aqui? A viatura da polícia militar vai acompanhar? Hoje nós estamos próximo da avenida Indi e aí 25 mil reais Isso, na realidade 25 mil reais foi o valor que eu paguei aqui né, depois da transferência mas na agência que eu comprei em primeiro lugar foi um outro valor Qual o valor? Então, como aqui olha está no documento o valor dado com a entrada foi 4 mil reais junto a um veículo né, que é o meu antigo veículo no valor de 8 mil Deixa eu dar uma olhadinha aqui nesse contrato posso ver? Aqui fecha 12 mil reais mais parcelas é isso? Mais 16 parcelas de mil reais cada uma E aí, devido a várias confusões que estava havendo nessa Dubai a Polícia Federal fechou né, e aí começou totalmente e piorou na realidade Mas aqui seria 28 mil reais não 25 como nós falamos no início da matéria 28 mil reais foi a primeira negociação é isso? É importante para que o público de casa entenda bem a história, né? Mas por que que fechou? Você ficou sabendo o que aconteceu? Quando eu comprei o carro meu carro já no dia seguinte já começou a dar problemas né, eu descobri várias coisas erradas nele o motor fundiu no meio da rua eu estando com a minha mãe e com meus filhos dentro do carro foi lá na BR-116 eu estava vindo do Taboão da Serra com o carro Parou o carro o carro parou Parou totalmente tanto é que nesse dia eu não achei guincho nenhum eu paguei mil reais só de guincho e está aqui comprovado também no boletim de ocorrência que eu abri contra eles Quer dizer, você comprou o veículo no dia 11 de fevereiro de 2015 quando você constatou problema? No dia seguinte Já no outro dia? No dia seguinte ele já começou com barulho de ferro sabe, como se o carro estivesse desmontando E aí você comunicou a loja? Sim, na hora E o que eles fizeram? Eles pediram pra eu deixar o carro lá na agência né, que eles iam revisar o carro Quando eu voltei pra verificar o carro se estava tudo certinho ele estava todo desmontado em um mecânico Eles desmontaram o carro? Sim, totalmente E chegou lá o mecânico falou que ele não ia dar sequência no andamento né, pra arrumar o carro porque eles não haviam pagado ele O que eles fizeram? Eles pegaram o meu carro e mandaram pra Zona Leste em um mecânico particular do gerente atual da loja que seria o Marcelo E aí pra lá foi o meu carro totalmente desmontado Eu tive que ir lá eu tive que acertar tudo quando foi ver o motor tinha fundido Nossa Foi você quem pagou? Foi eu que paguei o conserto do carro do motor do carro todo tipo de conserto Cadê a garantia? Não teve nenhuma nem de motor nem de nada Tanto é que quando eu falei pra eles em relação ao motor que tinha que fazer o motor do carro que já foi aqui na agência da Euro eles falaram pra mim procurar os meus direitos Gente, olha só detalhe mais importante olha só o desrespeito né eu quero apurar mas segundo a denúncia ela diz o seguinte que ela teve que fazer um outro contrato e mudou os valores mudaram os valores mudaram os valores é isso? A minha parcela que seria de mil reais passou a ser um mil e quinhentos reais Como assim? Na realidade o ex-proprietário que passou pra agência ele herdou esse carro ou seja ele é fruto de um inventário o INSS automaticamente bloqueia esse tipo de documento né até que se regularize e aí eles aceitaram no caso o carro da mesma forma né não pegaram documentação não checaram não fizeram nada simplesmente eles pegaram o carro e passaram pra mim dizendo que eu documentava tudo certinho vamos aqui parágrafo terceiro o comprador pagando as últimas parcelas antecipadas terá o desconto de 50% nas parcelas ou seja se você faz aí esse financiamento direto da loja ou num banco é o que está dizendo aqui o contrato se você paga aquela que está vencendo mais a última e aí de lá pra cá você vai tendo 50% de desconto é isso que eles falaram pra você neste contrato e cumpriram? não como assim não cumpriram? não cumpriram porque depois é tudo isso que eu te falei que deu o problema a agência fechou é tanto descaso tanto desrespeito eles mentem tanto que eu não tenho mais nem prazer de olhar pra eles de tanta mentira eu cheguei aqui nessa outra agência e conversei com eles eles falaram eu falei se eu vou abater tal valor mas você se vira com o motor entendeu? esse contrato em relação a 50% de desconto não existe aqui pra gente e uma gente não consegue fazer essa parcela pra você de mil reais pra você permanecer com o contrato aqui com a gente você tem que pagar uma parcela de no mínimo mil e quinhentos reais e aí você se vira com o carro quer dizer eles seguraram o documento pra transferência condicionaram a você aumentar quinhentos reais o valor de cada parcela qual é o seu sentimento hoje como consumidora? na realidade é tristeza porque eu não tenho carro pra luxo eu tenho carro pra necessidade eu tenho três filhos eu tenho uma mãe que depende sabe? ela tem problemas de saúde essa última semana que teve agora eu precisei de um carro às três da madrugada porque minha mãe passou mal e eu não tinha vizinho nenhum e me deparei com o carro falei meu Deus seja o que Deus quiser eu vou pegar esse carro e vou levar minha mãe no médico e o carro parou comigo no meio da rua vamos até lá pra tentar resolver o problema nós vamos sim agora olá com licença é você que vai falar com a gente então vamos aguardar o responsável falar com a gente não tem problema a gente pode ficar aqui na porta nós pedimos licença pra entrar vamos ficar aqui na porta só que vai ficar bem claro nós não vamos sair daqui enquanto não falar com o responsável tá ok? qual é o seu nome? Carlos Carlos vamos aguardar aqui vamos aguardar aqui na porta o tratamento esse é o tratamento quer dizer no momento de fechar a negociação só sorriso aí na hora de finalizar a situação é esse tratamento você pode falar? então tudo bem Jorge Wilson do quadro xerife consumidor do Balão Geral tudo bem com você? tudo querido você conhece a Vanessa? conheço sim você sabe o que está acontecendo? sei ela comprou um carro um carro na loja o recibo não saiu porque a pessoa que é a dona do carro faleceu e ficou de sair o inventário nesse meio nesse meio tempo e aí até agora não saiu aliás saiu o inventário e aí nesse meio tempo ficou de pagar o débito do carro e aí tirar a segunda vida do recibo vocês assumiram um compromisso com ela pra ela trazer o carro? ela falou direto com o proprietário do carro direto com o proprietário do carro eu intermediei porque vocês não tem a capacidade de resolver o problema de vocês você desconhece não dá mais de educado Marlon que não é bem assim vamos falar o português claro não, eu te tratei mal uma coisa no dia que eu descobri a agência de vocês nenhum momento vocês me deram assistência quando fechou a Dubai eu vim aqui finalizei um acordo vocês aumentaram a minha pafa que não era dessa loja que você sabe porque você não comprou aqui pera um pouquinho pera um pouquinho era o mesmo dono não importa era o mesmo dono então vocês por obrigação vocês ter eu quero ou você não querido deixa eu falar uma coisa pra você só um minutinho Vanessa pera um pouquinho eu queria saber de você o seguinte ela foi até a Dubai Veículos fez uma negociação pega o contrato pega o contrato por favor não, não outra loja do mesmo proprietário pode ser qual loja for o proprietário quem é o proprietário era você? não quem era o proprietário Vanessa? Micael quem é o Micael? meu irmão é seu irmão vocês são sócios? não não são? ele também é proprietário aqui? isso então não tem nem o que questionar ok? não tem nem o que questionar nunca foi negado nunca foi negado resolver o problema dela sempre foi negado porque até o meu motor que fundiu foi eu que paguei nenhuma assistência não, foi descontado nada o meu valor aqui do primeiro contato foi 28 mil reais eu já paguei 25 mil reais fora 6 mil e poucos reais em peças de carro incluso o motor que vocês nunca me deram nenhum tipo de assistência de garantia inclusive as notas estão todas aqui eu quero que você diga pra mim aonde diz aqui no contrato que ela tivesse que aguardar algum inventário quando ela comprou o carro até então a pessoa eu nem me recordo se a pessoa ainda estava em vida a pessoa que estava vocês me falaram que a documentação estava em poder de vocês em ordem que assim que eu terminasse de pagar minhas parcelas que o documento estaria em minhas mãos e não foi isso que aconteceu tá lógico que o proprietário lógico que a culpa é da loja a culpa é da loja por favor, querido há quanto tempo você é lojista? quando aconteceu esse esse você é lojista há quanto tempo? há muitos anos desculpa, não posso ouvir isso de você eu não posso me presta a lei pra mim eu não posso ouvir o que eu vou te falar o segundo que está aqui e vou dizer uma coisa pra você com todo respeito a você porque está sendo bastante não, você não só você está querendo falar até agora eu estou então, você quer terminar claro que eu quero eu preciso terminar quando ela comprou esse carro antes da transferência aconteceu esse fato do proprietário ter morrido nesse meio tempo nesse meio eu também não sabia nesse meio tempo eu falei então eu vou resolver a gente foi atrás do inventário nesse decorrer do tempo do inventário que ela não teve paciência de esperar querida, ela não tem que esperar pera um pouquinho pera um pouquinho Vanessa desculpa com todo respeito a você você é lojista o seu cliente não tem que esperar nada querido, deixa eu explicar querido, deixa eu explicar uma coisa pra você se você vender um veículo sem antes você fazer toda a checagem o dever seria seu de fazer toda a verificação do veículo você tinha que ter levantado antes você não pode vender um veículo enrolado pra ela vocês em momento nenhum falaram pra mim que esse carro era fruto de inventário em momento nenhum não importa você sabe disso não, sei não porque o senhorito que Deus o tenha não, o senhorito que Deus o tenha já tinha falecido depois que o filho dele passou o carro pra agência você é fornecedor se você quiser de forma diferente eu posso chamar uma viatura de polícia que nós vamos encaminhar de outra forma eu vou pedir uma investigação na tua loja e a situação vai ficar complicada pra você vamos tentar resolver o problema então tá então por favor eu só tô te falando da lei ó, artigo 18 aqui ó ó, aqui ó os fornecedores de produtos de consumos duráveis ou não duráveis responde solidariamente pelos vistos de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo que se destinam aqui vem parágrafo primeiro não sendo o visto sanado no prazo máximo de 30 dias pode o consumidor exigir alternativamente a sua escolha fecha aqui pra mim inciso primeiro a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso inciso dois a restituição imediata de quantia paga monetariamente atualizada sem prejuízo de eventuais perdas e danos então vamos pra frente você já tá com o valor dos débitos pra gente colocar em dia não tá? e fazer a transferência do carro? quero o meu dinheiro de volta não, ela não quer mais o carro Marlon pera um pouquinho Marlon, eu te digo o carro tá hoje hoje ele cai parado na minha garagem pera um pouquinho, Vanessa o artigo 18 dá a escolha pra ela eu li pra você aqui agora se você não prestou atenção no artigo 18 então a escolha é dela é pra subir vamos ver se é é pra subir a equipe vai ficar aqui se ele quiser falar fora do ar não tem problema tá? acho que ele está descendo você quer falar fora do ar com a gente? eu deixo a câmera aqui você quer? só que a consumidora vai subir junto tudo bem? então tudo bem não tem problema nenhum podemos subir lá vamos acertar fora do ar o que nós queremos na verdade é buscar o direito da Vanessa mais nada a gente já retorna vocês não querem devolver o dinheiro do valor do conserto que ela gastou eu tentei fazer essa mediação pra ela consentir uma mediação pra vocês seria muito positiva desculpa eu falar mas seria positiva pra vocês vocês estão sendo irredutíveis devolvo o dinheiro pra ela e acaba o ponto final do dinheiro que ela gastou é o que ela gastou com o carro e faça a revisão no veículo que foi o que o doutor propôs infelizmente esperamos duas horas e pouco aqui nada resolvido vamos saindo vamos acompanhando vem Vanessa comigo eles não querem na verdade fazer um acordo eu preciso aqui só chamar uma viatura de polícia nós vamos chamar uma viatura de polícia vamos dar sequência no caso por favor me diz com 90 aqui vamos chamar uma viatura de polícia aqui pra que a gente dê sequência porque na verdade aqui está constatado crime contra o consumidor é uma situação de descaso total é da polícia militar sim aqui é da rede recorde televisão do programa balanço geral do quadro xerife do consumidor quem fala aqui é Jorge Wilson eu gostaria de solicitar uma viatura de polícia que nós temos aqui constatado crime contra o consumidor ok está saindo para o 16º é isso sargento é 16º distrito policial mas cadê o policial vai acompanhar está acompanhando aqui a viatura da polícia militar vai acompanhar estamos chegando aqui já no 16º distrito policial a Vanessa está com a gente aqui vamos chegar lá Vanessa vamos chegar lá porque acho que eles chegaram a polícia militar trouxe eles chegaram antes antes da nossa equipe vamos até lá para que a gente possa falar com o delegado já fazer o boletim de ocorrência já está acho que o advogado da parte já está lá em cima ok já estão lá em cima vamos aguardar agora vamos subir aqui para falar com o delegado depois a gente volta para dar o desfecho deste caso dar o desfecho da matéria doutora Daniela está com a Vanessa neste momento vou retornar lá para que a gente consiga terminar o boletim de ocorrência falar também com o delegado titular e dar sequência no caso da Vanessa a missão ainda não está cumprida não longe da missão está cumprida a missão está parcialmente cumprida vamos acompanhar esse caso dar sequência aqui no boletim de ocorrência encaminhar para a polícia já está encaminhada agora para a polícia judiciária para que o delegado tome as providências devidas Jorge Wilson, xerife do consumidor para o balanço geral segue daí tá aí, se você se sentiu lesado numa relação de consumo numa aquisição, numa compra entra em contato com o xerife olha o e-mail aí contatoxerife arroba r7.com ou lá na nossa página r7.com barra balanco geral sem o cedilha tá bom? bom, atenção chegou a hora da reportagem que a gente preparou só pra você o balanço agora vai contar a história de dois irmãos um tem nove o outro 14 anos eles são talentosos já participaram de um programa aqui na Record o Ídolos Kids o Arthur e o Henrique tocam berrante e gostam muito de uma dupla sertaneja e eles vão encontrar com os ídolos hoje os ídolos famosos que eles gostam tanto eles vão encontrar aqui no Balanço que cantores são estes? como será que vai ser este encontro? vem comigo no Balanço Geral vamos ver essas lindas paisagens a gente só tem no interior e nós mais uma vez pegamos a estrada pra te contar uma daquelas histórias que você só vê aqui no Balanço nós estamos em Caçapava no Vale do Paraíba a mais ou menos 130 quilômetros de São Paulo e a gente veio aqui hoje pra contar a história de dois garotinhos que estão chamando a atenção estão bombando por aqui o Arthur e o Henrique pra conhecer um pouco mais dessa história e dos garotinhos que tem muito talento pra música sertaneja a gente vai começar falando com Antônio Carlos que é o pai deles um tem 9 e outro tem 12 anos e além de cantar diz que até berrante eles tocam o que não é muito comum pras crianças não né tudo bem Antônio Carlos? bom te encontrar é verdade que teus filhos já estão bastante conhecidos aqui na região e todo mundo fala os meninos nasceram pra isso é, eles estão aprendendo devagar estão chegando lá tocam já há muito tempo? o Arthur começou com 3 anos de idade e o Henrique com 5 a dupla até participou de um programa aqui na Record o Ídolos Kids qual o seu nome? Henrique Henrique você tem quantos anos 6 isso é um berrante berrante vai me dizer que tu toca isso aí toco duvido esse toque é pra você é com beijinho e tudo me deu um minuto pra falar que eu preciso de você meu amor acho que deu obrigada foi indo com berrante berrante daí até que o Henrique pegou gosto os dois tocavam berrante junto nas festas e hoje virou na dupla Arthur e Henrique esse aqui vendeu um Fusca um carro que ele adorava pra juntar dinheiro e levar os dois pra Barretos vamos pra lá tava sem dinheiro eu peguei e falei assim vendi o Fusca ia comprar um carro maior pra poder pra viajar com eles daí eu falei sabe uma coisa vamos pra Barretos cara peguei o dinheiro do Fusca vamos embora pra Barretos isso foi em 2009 de lá pra cá vocês voltaram pra Barretos voltamos todos os anos são os dois ali? são os dois olha lá Arthur e Henrique no toque do berrante mas tem que ter fôlego pra tocar isso aí tudo bem? sim o que que é isso aqui? isso tá com jeito que você aprontou alguma? eu tava jogando bola e meu irmão chutou a bola em mim daí eu quebrei o braço mas e agora se tiver show? ah se tiver show daí eu só vou cantar até melhorar mas dá pra cantar? dá me conta uma coisa Arthur como é que você aprendeu a tocar isso aí? eu aprendi com meu pai ele começou a ensinar eu daí agora eu aprendi a tocar esse aqui é profissional né? é esse aqui eu ganhei do Sérgio Reis mostra aqui aqueles mostra ali ó ó o nome do Sérgio Reis aqui no berrante vocês ganharam de presente dele quando? eu não lembro que ano que foi a gente tinha tocado a primeira vez com ele daí ele daí nesse dia ele falou pra gente que ia dar o berrante pra gente no próximo show que ele fosse em Caçapava daí a gente encontrou ele e ele deu o berrante pra gente isso é uma viola? sim por que que é viola e não é violão? tem quantas cordas? tem dez violão tem só seis sim tá vendo? eu quero ouvir uma moda de viola essa é conhecida hein? fizemos a última viagem foi lá pro sertão de Goiás essa imagem agora vai te dar água na boca né? comida no fogão a lenha a gente veio aqui pro restaurante pra mostrar um pouco mais do talento desses dois agora com o sertanejo universitário sim o que que a gente vai ouvir primeiro? é Jonathan Frederico que música é tudo? clichê criei canções e melodias pra te conquistar em cada verso poesia pra me declarar mas só palavras não vão traduzir o que é te olhar nos olhos e te ver sorrir é o seguinte eu tenho um desafio pra fazer pra vocês só que pra isso eu tenho que consultar o pai vem pra cá Antônio Cárcio será que você topa levar os meninos pro centro aqui de Caçapapa pra ver se o povo aprova os dois? vamos lá então vamos? vamos você topa Henrique? aham topa Arthur? sim vamos começar tocando o que? 24 Henrique e Diego? sim então vamos balançar com os dois aqui vamos fazer o seguinte agora eu sei que o João Neto e o Frederico que os dois assistem o Balanço Geral vocês querem muito encontrar os dois? sim bastante? sim então faz um apelo ali olha pra câmera ali agora e fala com os dois eu queria muito tocar com vocês ao vivo lá no Balanço Geral mas tocar com eles ao vivo? eu tô pensando em encontrar um dia você já quer tocar até encontrar também não precisa nem você tocar e você? aproveita fala com eles faz o apelo então pros dois se eles estiverem vendo a gente de repente a gente quer muito conhecer vocês a gente espera ter essa oportunidade tocar com eles também? tocar também eu vou perguntar pro povo se vocês tocam bem se eles aprovaram e se eles aprovarem eu tenho uma surpresa pra vocês combinado? sim posso perguntar? pode você tava ouvindo os dois aí? tava tocam bem? muito bem dá pra dançar ouvindo os dois? dá o povo aprovou e eu queria fazer um convite pros dois e o pai tem que aceitar vocês topam ir lá pra São Paulo lá na Record pra gente gravar um clipe de vocês cantando lá na Record pra gente encerrar a reportagem? sim topa Arthur? sim então combinado eu encontro vocês amanhã na Record só que pro povo que tá assistindo a gente é agora quer ver? João Neto e Frederico agora Amar eu amo muito presta que eu presto pouco largado ou amarrado se chamar é nós de novo tô solteiro quero namorar namorando quero tá solteiro se é pra amar ou sair com os parceiros eu escolho quem chama primeiro amar eu amo muito presta que eu presto pouco como é que eu vou ser santo se tá todo mundo novo amar eu amo muito presta que eu presto pouco largado ou amarrado se chama é nós de novo ai meus meninos e ai esse aqui tem cara de bem cara de jadeiro essa peca? tá com o braço quebrado o braço final de semana é na verdade levanta aí pra dar um abraço nele como é que tá garoto? parabéns quem é o segundeiro? é o seu segundeiro? é o segundeiro? vem cá dar um abraço nele Arthur como é que tá Arthur? o Arthur tá chorando é o Arthur e o? o Henrique Henrique, Arthur e Henrique que são fãs demais de vocês que coisa boa obrigado a vocês ele chegou a tocar pegante num show com vocês é? qual cidade? no Arena 101 em Quinta ah tá legal é verdade que bacana obrigado pelo carinho de vocês obrigado por por cantar muitas músicas nossas viu? fiquei sabendo que vocês gostam bastante do nosso trabalho a gente fica feliz de saber que tem tem novos talentos é a nova geração da música sertaneja né? vai continuar nesse sonho? deu mais força ainda? isso aí isso aí continue então é o seguinte só pra terminar agora o refrãozinho do Lê 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 se eu te pegar você vai ver Lê 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 você jamais vai me esquecer sucesso menino Lê 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 Lê